Pranam Sajuru Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja Na luz do dia Quando você consegue ver claramente Se eu lhe pedir Para caminhar daquela árvore para esta árvore Você caminhará Sem medo Tarde da noite Suponha que apaguemos todas as luzes E Só falta um dia Para a lua nova Então será uma noite escura Se eu lhe pedir Para caminhar de lá até aqui Talvez surja medo Por que? Porque Você não consegue ver Onde será o seu próximo passo Você não sabe no que está pisando É este o medo O medo não é da noite O medo está na falta de luz Como não há luz O que significa Que seu aparato visual Não serve para nada De repente surge o medo Porque Você não consegue entender Onde está o próximo passo Quando se trata de morte É um bom dia para viver e morrer Quando se trata de morte Não importa Com quantas coisas Você se enganou Não importa quantos livros de morte você leu Quantas coisas você ouviu Suponhamos que o próximo momento seja a morte Você não sabe nada sobre isso O fato é que você Não sabe nada sobre isso Ou em outras palavras Você está entrando Em um abismo absoluto Está entrando Em uma dimensão Que você é incapaz de compreender Você não consegue vê-la Você não consegue ouvi-la Você não pode cheirá-la Não pode saboreá-la Você não pode tocá-la Isso significa Que você não tem como saber nada sobre isso Por você estar pisando em algo Que não consegue ver Que os seus sentidos não conseguem captar Existe um medo O medo não é da morte O medo é da falta da luz na morte Agora É essa a mãe De todos os medos? Quando dizemos Mãe De todos os medos Eu sei que essa palavra Está sendo usada De várias maneiras As pessoas usaram isso Em termos de mãe De todas as batalhas É um uso errado No sentido De que Quando dizemos Que algo é a mãe de tudo Isso quer Dizer que estamos falando De algo Como A fonte De tudo Ou Para ser mais direto É aquilo Que gera Todas as outras coisas Então É a morte Ou o medo da morte A mãe De todos os medos Será que ele gera Todos os outros medos Não necessariamente a morte É o desconhecido O que quer que seja desconhecido para você O que você não consegue compreender Isso gera medo Desconhecido A morte É Um clássico Exemplo Do desconhecido De todas as coisas Que você pode Ou não conhecer A morte É algo que Com certeza Você não conhece A mente humana É capaz De se projetar De várias maneiras Ela é capaz De corromper tudo Mas a morte Permaneceu fora Do domínio E do alcance Da mente humana Qualquer que seja A maneira que você fale disso As pessoas só vão entender errado Pois Elas estão tentando compreender isso A partir do contexto E da dimensão em que estão A morte é outra dimensão Da vida Uma dimensão Que não está Em sua experiência Se você tentar Entendê-la Você só fará Paralelos Com o que você já conhece Então Quando se trata De morte Você não deve Tentar entender Você só pode Saber Por experiência E você não está Preparado para isso É que Pelo menos Isso você sabe Embora Haja algumas Pessoas Propagando Que vão Ressuscitar Da morte Com seus corpos Mas Qualquer ser humano Com bom senso Sabe que Quando uma pessoa morre O corpo É deixado para trás Porque o corpo Não é propriedade sua É propriedade Da mãe terra Se alguém Ressuscita Em seu próprio corpo Ele deverá Ser registrado De acordo Com as leis Ecológicas Porque se todos Nós ressuscitarmos Com os nossos corpos O que acontecerá Com esta terra Isso não existe O material da terra Deve voltar Para a terra E está Perfeitamente bem Hoje Este é um homem Amanhã será adubo E um bom adubo Flores nascerão Você sabe Mangos Mangas E está tudo perfeito Pelo menos Quando você morrer Você poderá se tornar doce Isso não é legal? Quando o homem se vai Ele se torna um man-goo Então O medo Não é nem de perder o corpo Se ao menos Você tivesse um conhecimento preciso Ou uma noção Do que vai acontecer Depois Da sua morte Você se conformaria com ela Você iria verificar Como são as acomodações por lá Se for um pouco melhor Do que aqui Você diria Por que não? E você Não precisaria ver Se é comida indiana Ou chinesa por lá Porque você deixou o seu corpo aqui E você não precisa de comida Sim Você não precisa se preocupar Como será a comida lá em cima Porque você deixou o corpo aqui Comida não será um problema Para você Você só precisa verificar Um pouco a acomodação Como vai estar E onde Mas o problema é Que não importa Quais histórias Eles te contaram Nos últimos Dois ou três anos Isso se tornou moda Nos Estados Unidos Muitas pessoas Escrevendo livros Sobre Como elas morreram E voltaram Se eles disseram A minha experiência Após morte Isso será motivo de riso Então eles estão dizendo Que é a minha experiência De quase morte Quase morte Não é morte Sim Todos nós Estamos próximos da morte Neste momento Sim ou não Pode acontecer A qualquer momento Estamos próximos da morte Uma vez que estiver vivo Você está próximo da morte Quão perto Quem sabe Quem sabe Se a montanha Não vai desmoronar hoje Não, não vai Mas não há garantia Não há É uma linda montanha Ok Ela Ela não tem Má reputação De entrar em erupção Em chamas Mas suponha Suponha Que ela escolha Entrar em erupção Entrar em erupção hoje O que fazer Nós apreciamos Estar aos pés da montanha Se ela decidir Entrar em erupção O que podemos fazer Não Não vai acontecer Não vai acontecer Isso é diferente Mas O que você chama de vida É um processo tão frágil Apenas inspirar Expirar Inspirar Expirar Inspirar Expirar Se a próxima inspiração não acontecer Puf Morreu Apenas observe Como é frágil Morreu Sim ou não Muito frágil Ela é assim Se fizer isso Puf Acabou Ao mesmo tempo Veja como é resistente Quantas coisas um homem pode fazer Mas é Tão frágil Puf Ele pode morrer Não pense Que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer Muitas pessoas bebem água e Puf Morrem Comendo macarrão Eles morrem Sim Simplesmente Alguém vai para a cama e morre ali mesmo Sim ou não Todos os dias Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer Ou um vulcão tem que entrar em erupção Ou uma bomba precisa explodir Não Simplesmente sentado aqui Puf As pessoas morrem assim Então Estamos todos próximos da morte Mas existem alguns empreendedores Que escrevem livros que vendem milhões de cópias Sobre a experiência de quase morte Portanto Apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso No instante seguinte Se você vai morrer Você não sabe nada sobre isso Quando você pensa que não vai morrer Você pode inventar todo tipo de história Suponha que você vai morrer de imediato As histórias não vão se sustentar Elas vão cair Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam O medo surge Porque no próximo passo Você não consegue ver onde irá colocar o seu pé Você não sabe o que é Então A morte não é a mãe de todos os medos Não ser capaz de sentir o que virá em seguida É a mãe de todos os medos E a morte meio que resume essa experiência Mas Você verá que nesta cultura As pessoas escolhem morrer em um determinado momento Elas estabelecem sua hora Sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem Porque Elas compreenderam a natureza da vida Se você conhece a natureza do que este aqui é Então Não existe morte A morte é uma ficção No sentido de que Você já morreu? Alguém aqui? Não Não estou falando de quase morte Estou falando de morte real Alguém aqui já morreu? Não Não Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não Você viu um corpo morto Você já viu uma pessoa morta? Não Você só viu um corpo morto Não uma pessoa morta? Então você nunca viu uma pessoa morta? Você não conheceu alguém que morreu e voltou? Nem mesmo teve uma experiência pessoal? Então Como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que Enquanto estiver vivo Você deve observar a natureza da vida Se você sabe qual é a natureza desta vida Se você está vivendo aqui Pensando Que você É este corpo acumulado Se você está profundamente identificado com o corpo Então A morte parece um beco sem saída Se você conhece algo em sua experiência Não em seus pensamentos Em sua experiência Se você conhece algo além do corpo Então Uma dimensão além do corpo Não é assustadora Nem temível Ela é bem-vinda De muitas maneiras De muitas maneiras Amigos E